Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, salve Maria Imaculada! Como é bom ter você aqui no canal, que bom que você clicou também aqui neste vídeo, porque Deus quer falar a nós diariamente. Então que você possa também se inscrever no canal e ativar o sininho, para que quando a gente publicar novos vídeos, você receba aí no seu celular uma notificação. Então se inscreva, ative o sininho, curta este vídeo, comente, deixe o seu amém e que Deus abençoe por intercessão da Virgem Maria e de São José. Salve Maria Imaculada! E vamos então agora acompanhar o Salmo do dia de hoje e também a primeira leitura. A primeira leitura é a leitura dos Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículos 1 a 10. Quando viu Pedro e João entrando no templo, o homem pediu uma esmola. Os dois olharam bem para ele e Pedro disse, Olha para nós! O homem fitou neles o olhar, esperando receber alguma coisa. Pedro então lhe disse, Não tenho ouro nem prata, mas o que tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, Nazareno, levanta-te e anda. E, pegando-lhe a mão direita, Pedro levantou. Na mesma hora, os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. Então ele deu um pulo, ficou de pé e começou a andar. E entrou no templo junto com Pedro e João, andando, pulando e louvando a Deus. O povo todo viu o homem andando e louvando a Deus E reconheceram que era ele o mesmo que pedia esmolas, sentado na porta formosa do templo. E ficaram admirados e espantados com o que havia acontecido com ele. Palavra do Senhor, graças a Deus. O salmo do dia de hoje é o salmo 104 Exulte o coração dos que buscam o Senhor Dai graças ao Senhor, gritai seu nome Anunciai entre as nações seus grandes feitos Cantai, entoai salmos para ele Publicai todas as suas maravilhas Exulte o coração dos que buscam o Senhor Gloriai-vos em seu nome que é santo Exulte o coração que busca a Deus Procurai o Senhor Deus e seu poder Buscai constantemente a sua face Exulte o coração dos que buscam o Senhor Descendentes de Abraão, seu servidor E filhos de Jacó, seu escolhido Ele mesmo, o Senhor, é nosso Deus Vigoram suas leis em toda a terra Exulte o coração dos que buscam o Senhor Ele sempre se recorda da aliança promulgada a incontáveis gerações Da aliança que fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaac Exulte o coração dos que buscam o Senhor E você gostou aqui do vídeo? Te fez bem? Te fez rezar mais? Pensar de uma maneira diferente aí a sua vida? É Deus que fala o nosso coração e que vai nos transformando diariamente Se inscreva no canal e ative o sininho Para você sempre receber a notificação dos novos vídeos Que nós publicarmos aqui no canal Curta este vídeo, comente, deixe o seu amém Seus pedidos de oração E salve Maria Imaculada Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto